Aê galera, entrando na reta final da campanha, quero agradecer a Deus, junto com meus amigos aqui que estão me apoiando, quero dizer que tudo vai dar certo, se for da vontade de Deus, Carioca do Povo vai trabalhar e eleger para fazer o bem para a população na saúde e na educação do turismo. Quero agradecer todos os apoios, que Deus abençoe, 28777, rumo à vitória, valeu galera? Aê!